E qual é que eu vou ficar parado enquanto eu faço serviço todo? Mandeguinha, gentileza gera gentileza. No teu caso, gentileza gera gente folgada, sabe? É, 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 é. Ih! Eita! Ih! Achei petróleo! Tá morrido, achei petróleo! Petróleo, bota aqui, petróleo! Tá morrido! Tá morrido! Acertou a força do maluco! Se quiser ir nessa pele aí, parceira! Isso aí é esgoto, caralho! Aí tem... Tapa, 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 tapa... Tapa, tapa, tapa... Tapa, tapa, tapa... Tapa, tapa... Ih, caralho! Ih, Gogó! Perdi meu sapato aqui! Ah, disse que eu chamo de um serviço porco! Olha só! É o que tá ali, eu só tô sabado de Deus! Olha, pera... Veja pelo lado positivo, isso pode ser um sinal do universo! Sinal do quê? Pra tu não fazer a burrada maior cagada da tua vida, rapaz! Mas o que a gente faz agora? Ah, agora é tomar um banho, né, parceira? Não, eu tô falando em relação aqui, ó... Nessa hora tem que pensar e fazer sabe o quê? O quê? Correr, irmão! Bota 10 no viado e vambora! Não, mas vem cá, Carlota! Esse Rodrigo Simas... Ih! Não, fala pra mim! Ele fez meu filho numa novela! Você é louca, Carlota? Imagina se alguém ia escalar você pra ser mãe da uma gracinha dessa, Carlota! Por favor! Por favor! Por favor, vem cá! Ele fica fazendo foto em academia, todo despenteado, o quê? Pra parecer feio! É tudo combinado! É ele os irmãos dele e o pior de todos, o pai! Aqui, peraí, ó... Ridículos! Ninguém cai nessa! Artista preguiçoso! Aqui, ó... Ah, se eu não posso ter, eu estrago, filho! Posso falar? Tá! Você ficou linda! Ai, me fala! Dá um espelho, dá um espelho! Deixa eu ver! Olha só! Ah, não! Desculpa, Xerri! Não, não, não! Eu não fiquei linda, porque linda eu já sou! Eu fiquei maravilhosa! Marvelous! Nossa! Charlotte! Adorei sua make! Eu não sabia que você tinha esses talentos ocultos! Ai, eu tenho vários talentos ocultos! Principalmente entre quatro paredes! Meu amor, eu sou aposentada, mas eu ainda pego na dureza! Exato! Inclusive, se você quiser, eu posso te dar umas dicas! Jura? Pra segurar o manteiguinha? Pra segurar o manteiguinho, gente! Nada! Não precisa! Eu tenho um método infalível de fazer ele ficar correndo louco atrás de mim! O que é que você faz? Pega o celular dele e sai correndo! Ai, Kelly! Olha só! Eu tô aqui pensando... Será que o manteiguinha tá pronto pra essa responsabilidade? Ai, eu acho que sim, viu, Carlota? Eu venho pensando isso há tanto tempo! Uma coisa que ele quer tanto há tanto tempo! Eu acho que chegou a hora! Falar nisso, chegou a hora mesmo, né? Ai, sobe comigo! Me ajuda a escolher o look! Eu quero tá linda! Quero tá maravilhoso! Você é linda! Não, não, mais, mais, mais! Eu recebi aquela delicinha aqui na minha mão! Vai receber, amor! Bem, eu pensei num look assim, diferente! Tipo assim, onça! Você nunca usou onça, né? Uso muito pouco! Então, diferente! Ai, meu Deus do céu! Ela se arrumando toda por pedido e eu perdi essa aliança! Ô, manteiguinha, para de chorar! Para de chorar, que chorar não faz bem! Você sempre falou que chorar faz bem, Gogo! Não faz bem pra mim que tem que ficar olhando você chorando, rapá! Ô, minha gente, o irmão superdesenvolvido do Biricutico me ligou gritando, falando que o quintal dele tá pior que a baía de Guanambara de Tão Podre! E outra, que quer as alianças de volta, viu? Porque a mulher dele voltou! E agora? Ah, e agora lascou! E agora é que eu quero aumento, porque eu não sou pago pra ouvir desaforo de ninguém! Aliás, eu nunca sou pago aqui! Ô, não fica assim não, Escovinha! Não fica assim não, porque eu gosto de você, cara! Quando você chega, a tua presença me faz bem! É sério? É! Achei tão fofo isso! Eu achei que você tá tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! E que é curioso, chefia! Eu quero saber por quê! Porque me conforta ver alguém mais pobre que eu! Aí a gente precisa resolver o B.O. do cliente! É, tem que resolver o B.O. do cliente! Então, ô, Escovinha, você faz o seguinte... Compreende essa boca de mindei! Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não! Seguinte, vai lá! Fala pra ele! Fala pra ele que nós perdemos as alianças no bico, entendeu? Aí você oferece a máquina de roupa como pagamento, vai! Tem certeza? A máquina de roupa? Se a dona não quer, a gente vai ter que achar a outra que quer! Olha lá! Olha isso! Vai logo, vai logo, vai logo! Não tem jeito, Gogó! Eu vou ter que falar pra Kelly que eu sou um fracassado! Fala o seguinte, vamos sair daqui antes que a Kelly veja você desse jeito e deseste de uma vez da parada, vem! Manteiguinha, para de chorar! Eu ia ficar chorando, me engano o tempo inteiro! Cadê a Escovinha, hein? Ué, será que o Beleco Teco não quis aceitar a máquina? Ela tá aí ainda! É verdade! Ah, que cheiro de bosta! Sou eu, dona Carlota, desculpa! Ai, Manteiga, que coisa nojenta! Tá mesmo, tá todo fedido, descalço, não orna comigo, não! Ele caiu na força, um acidente de trabalho, né, Manteiguinha? É verdade! Mas então corre, corre pra você arrumar, porque mais tarde eu vou fazer aquele pedidinho que eu te falei que eu ia fazer! Eu não sou merecedor disso, não! Eu não consegui nem arrumar essa aliança! Que aliança, ô, Manteiguinha? De que você tá falando? Você não ia pedir minha mão? Que isso, Manteiguinha? Isso nem orna comigo! Pera aí que eu ainda não cheguei nesse nível de desespero, né? É que você disse que ia me pedir algo que eu sempre quis e que eu vivia te pedindo sempre! Bem, eu tava falando da chave de casa, tá? Que eu nunca te dei, você sempre pediu, então eu ia pedir pra você fazer uma cópia! E tu tá toda arrumada assim por causa de quê? E o negócio maneiro que tu falou que ia ir pra tua mão que tu falou pra Carlota? Manteiguinha, pelo amor de Deus! Eu estou indo, tá? Para a inauguração de um bazar de sex shop! Eu customizei os uniformes de todo o pessoal que trabalha lá! E a coisa maravilhosa que vai pingar aqui, tu sabe o que é, né? Meu pagamento, meu amor! O cachezinho faz-me rir! Peraí, bazar? Bazar não vende coisa usada? Bazar de sex shop? Manteiguinha! Lavou, tá novo! É isso! Pronto! Pronto, viu, minha gente? Pronto! Já entreguei lá pro chachelento do irmão do Biricutico a máquina de costura. Tudo certo! Tu entregou a máquina de costura pro cliente? Não! Peraí, peraí! Pela bota branca da Joelma! Cês deram a minha máquina de costura! Ó, ó, ó! A roupa que falaram a máquina de roupa! Você que enfermero! A máquina de lavar roupa, não de costurar roupa! Manteiguinha! É o seguinte! Esquece papo de chave de casa! Porque eu nem sei se casa mais você tem! Entendeu? É o seguinte! Rapaziada! Eu vou sair agora, tá? Vocês vão recuperar essa máquina no tempo de eu voltar! Vamos, Carlota! Eles vão resolver! Calma, bota! Ah, eles vão resolver! Olha! Uma onça! Ah! Que que é isso, rapaz? Que isso? É com vocês! Não é nada de rir, não! Eu sabia que vocês faziam cagada, né? Mas não precisava seguir ao pedaleta! O quintal do meu irmão? Tá parecendo a minha geladeira! Só tem porcaria! A sorte de vocês é que minha mulher aceitou a máquina de costura e troca das alianças! Ela agora é costureira! Ah! Então é por isso que ela sumiu! Tá costurando pra fora! Oi! Tudo bem? Oi, tudo bem! Com licença! É que houve um equívoco do nosso estimado quadrúpede estagiário E a máquina que a gente ia trocar pelas alianças era a máquina de lavar! Não a de costurar! Entendeu? Ah! Dei pensar! A minha mulher curtiu! Então, sem as alianças, eu fico com a de costura mesmo! Meu amigo, pelo amor de Deus! Quebra esse galho aí! Minha mulher vai pedir o divórcio mesmo do casamento! Eu tô de peça de joelho! Ai! Quem foi? A morrode, a morrode! Não, peraí! Que morrode o quê? Peraí! Tem um negócio aqui no meu sapato! É do nada! Ih! Ah, não! Olha! Ai, acha! Ai, acha! Ai, acha! É igual, porra! Fogó, não tava no sapato que eu perdi, não! Tava no sapato que tava no meu pé, cara! Olha aí, olha! Ó, menino! Eu sou feitio, raspado e catulado nas águas de geje! Meu santo é forte! Mas o seu faz crossfit! É! Assim, a máquina vai ser devolvida! É! Então, já que os pontos estão tudo amarrados, vamos pro botequim do Luiz Perna Torta! Porque o que tem que estar no ponto é a temperatura da cerveja! Vambora, rapaz! Anda! Vambora! Vambora! Vambi! Vambi! Foi tanto agachamento que minhas pernas desaprendem o andar! Eu não falei? Tava certo! Tu não gosta de treinar, rapaz! Gosto de treinar, eu gosto de treinar! Corta! Tela e percussão! Minha irmãzinha do coração, a essa hora da manhã carregando peso, é? O único peso que eu carrego é o peso de ter nascido pobre! Eita! Manteguinha! Tela e percussão te deixou de quatro, né, irmão? É... Mas, ó, a noite passada quem deixou ela de quatro fui eu, não foi uma vez? Foi, foi! Eu fiquei em cima da cama gritando pra você! Sai debaixo da cama, Manteguinha! Vem discutir comigo como homem! Mas deixa aí! Ah, aquela e percussão! Olha só, você sabe muito bem que, assim, um azeite trefolha é um azeite trefolha. Eu não dispenso, tu sabe, né? Minha irmã, tu me conhece há muito tempo. Então, eu arrumei um serviço sem nota aí, se é que tu me entende. Ganhei de presente essa parada, mas eu acho mais a tua cara. Eu quero te dar de presente sem nenhum interesse. Tu tá me dando presente? Pra quê? O que é que tu quer? Ah, eu quero... Vem cá! Tu sabe guardar segredo? Não, claro! É? Tô precisando de mil reais emprestado. Nosso segredo fica aqui entre nós, ninguém precisa saber. Mas que presente é esse aí? Que presente é esse, Gogo? Eu não tenho ideia. Isso aí é dois roupão fazido de pano de chão. Pessoal de moda aí que trabalha nessa área. Cara é de serviço, só se for, né? Roupão de pano de chão, isso não orna comigo, Mocheria. Kellen, olá! Olá! Olha só, Kellen. Esse evento que a gente tem pra hoje, acho que vai ser cancelado. Ué? O meu desfile vai ser cancelado. É o tal desfile que a Nova vinha refasturar com os maiores delas? É, sabe a Janete, buzina? Sim. Aquela que ia fazer o nosso transfer? Claro! Pois então, bateu de carro, retalhou a cara toda. Coitada! Mas ela fez uma cirurgia de emergência e ficou com a cara igualzinha antes. Coitada! Ó, dona Carlota. Pensando aqui, né? Será que ela tá falando nessa parada aí? A senhora podia contratar a central de bico, né, Manteiguinha? Pra resolver essa parada desse evento pra senhora... Peraí, peraí, peraí. Vocês fazem bico de motorista? O quê? Do volante. A força, a mão de obra só pode ser nossa, dona Carlota. É, dona Carlota. Por favor, chega aqui na frente, particular com a senhora aqui. Não. Pra senhora não ficar achando que a gente tá oferecendo serviço, assim, sem garantia, sem saber o que tá fazendo... Certo. Quero ficar bem claro pra senhora que eu já trabalhei de motorista particular, tá? Trabalhei pra uma madame aí, muito importante. Primeiro dia de trabalho eu tô no carro, ela entrou no banco de traje, né? Quando eu saí com o carro, eu não sei o que ela comeu antes, ela soltou um aerobu dentro do carro. Sabe aqueles ardidos? Aqueles que ardem? Aqueles que quase caem a sobrancelha? Aí ela mandou aquilo dali, aí eu já comecei a respirar pela boca, né? Aí fui abaixando o vidro assim, eu fui abaixando o vidro, ela falou, Seu Paulinho Gogó, olha só, seu, me desculpa, eu queria que isso ficasse só entre nós, tá? Eu falei, é melhor espalhar a notícia, falei pra ela. E não se preocupa não, tá certo? Nós estamos com outros modelos aí, tá? Fica tranquila, tá certo? Eu adoro saber essas coisas pitorescas de pobre, que muda tudo assim, em cima da hora. Senta, fica fantástico. Ai, mas cadê? Eu tô louca pra registrar na minha live, tudo, tudo. Na ver, eu só não entendi porque você tinha que usar a minha roupa. Porque tinha mais pano, manteiguinha, mais pano. E eu tô fazendo logo é o maiô, porque é mais fácil costurar. Aquele percoção e manteiguinha. O Escovinha chegou. Aleluia! E ele trouxe meus biquíni com ele? Olha só, eu acho melhor vocês dois ir lá ver com os três olhinhos de vocês, entendeu? Porque se eu falar, eu tenho certeza que vocês não vão acreditar. Eu tô indo na frente pra preparar o esquema. Manteiga, escreve o que eu tô te falando. Se o Escovinha danificou, extraviou aqueles meus dois biquínis, minhas peças únicas, eu vou puxar aquela cueca por trás que ele desfila com fio dental. E eu mando ele de volta pra mãe do circo. É isso, é isso. Vamos lá! Vamos. Escovinha! Escovinha! O sol tá o som de DJ Perna Torta! Ah! O que tá acontecendo aqui? Que calhaçada é essa? Eu acho que ele tá desculando. Nossa! Gente, eu só queria falar umas palavras. Eu queria falar... É, tá um luxo! Roupão, tira! Roupão, tira! 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 Não vou tirar Roupão nada! Falou! Parou, acabou! Parou essa música que isso não arna comigo! Que isso? Ai, gente! Acabei de postar a minha live e já tá bombando! Ah! Amei o look! Amor! Amei! Obrigada! Posso te chamar de você, né? Sim, sim! Você deve ser a Verinha! Sim! Ai, eu tô tão surpresa com esses modelitos pitorescos! Então, mas na verdade... Ai, Carlota, você tá de parabéns! Obrigada! Não só pelo... Pelo... Pelo modelito deles, mas principalmente pela escolha dos modelos! Eles têm... Essa cara de pobres... Feios... E desalentados! Beleza! Adorei! Baixa esse celular! Baixa esse celular! É agora! Se não eu faço com a boca... Mas eu gostei! Cala a boca! A senhora me chamar de feia ainda vai lá... E é senhora! Agora, de pobre! Não! De desalentado! Desalentado esse seu traseiro aí, minha filha! Que tá parecendo dois saquinhos de leite caindo assim pra trás! O que que é isso? Eu coloquei silicone, tá? Ih, já caiu pra canela, senhora! Não! Não! Já falando as coisas de improviso aí... Olha só! Deixa eu falar um negócio com a senhora! A senhora não queria conhecer os hábitos dos pobres? É... Então, é isso aí! O pobre não vive sem barraco! Calma, novinha! Calma! Ela vai comprar a coleção toda! Vai comprar o caramba, minha senhora! Vai comprar! E fora daqui! Não! Que que é isso? Espera aí! Para! Espera! Que que é isso, Carlota? Essa modelo tá drogada! Kellen, que coisa triste! Eu tenho alguns fados tristes! Carlota, sinto muito, mas depois dessa desfeita, eu vou ser obrigada a falar mal da sua associação toda! High Society Carioca! Fui! Tá vendo, Kellen? Ela vai destruir a minha fama, a minha história! E você vai me pagar caro... Verinha! Espera! É a hora da queixas encostadas, vagabondas, mulher que não faz nada pra viver essas! É por aqui, ó! Agora eu vou te pegar, sua miserável, sua asquerosa, sua nojela! Ô, Mateguinha! Ô, Mateguinha! Ô, Mateguinha! Pelo amor de Deus, você! O que que tá acontecendo? Já começando o episódio nessa confusão? O que que é isso, bicho? Nessa hora da manhã, tu já tá fazendo declaração de amor pra aquela percussão? Não, não é nada disso não! Eu jamais ia levantar a chinela pra minha novinha! Ah! A chinela! A chiné, coisa de pobre! Não ordem comigo! Chinela é que? Mulher do chinelo? Deus do céu! Aliás, por causa disso aí, desse chinelo, me fez passar a maior vergonha da minha vida no banco ontem! É por causa do saldo negativo? Não! Tinha que ir ao banco! Resolveu ir comigo! Entrei na porta, foi junto comigo! O prego do chinelo dele apitou! Porta travou! Ficamos dois lá, espremidos! Olha o tamanho do meu marido! Os dois espremidos ali! Expostos! Que nem dois pedaços de chã no açougue! Nunca passei de vergonha! Até o segurança apareceu! Ih, ele não deixou você entrar! Deixou! Mas foi por pena! Sabe? Pior! Isso não vai ficar assim! Vê se resolve aqui! Dá um jeito nas coisas! Tá bom, novinha! Ô, 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 manteiguinha! Olha só! A gente tem que arrumar um bico pra gente fazer, meu irmão! Não tô sabendo! O urubu tá comendo folha sequinha pro pai! Tem que se ligar na parada! Ontem eu fui colocar gás no carro, cheguei no posto, o cara abasteceu, aí perguntou se é quem é que põe no débito ou no crédito? E tu? Aí eu se benzei e falei, põe na fé, irmão! Esse não falha! E aí, rapaziada! Tudo na mais perfeita, meus olhos? Grande Biricotico! Carcereiro de gaiola, meu irmão! Só diga uma coisa... Não digo nada! Falou pouco, mas falou merda! E diga, o Biricotico tá de folga lá do butiquí? Não, rapaz, ninguém sabe como é que é! Não, assim, não é fuxico de Biricotico, não! Mas o Luiz Perna Torta, ele é mão de vaca pra caramba, hein! Demora pra largar aquele dinheiro! Até que hoje ele pagou uns atrasados aí, eu aproveitei e pedi uma folguinha, né? Porque eu quero reconquistar minha namorada! Não acredito que ela me largou por conta da bebida, rapaz! É, é! Biricotico, eu sempre te falei que tu tem problema com álcool! Não, eu? É! Não, tem problema nenhum! Quem tem problema com álcool é ela, por isso que ela me largou! Agora vem cá, vem cá! Sabe o que tu podia fazer? Hã? Fazer um jantar! Um jantar na tua casa, um jantar romântico pra ela! Só que não bota álcool não, bota só água! Água, isso! Aí ela vai perceber que tu tá mudado! É, rapaz, tem que essa ideia não é ruim não, é péssima, né? Não dá pra fazer lá em casa, não vai dar! A minha casa tá uma infestação de barata, é barata pra tudo quanto é lá! E a Sofia, minha namorada, tem pavor de barata! Ó, tive um relampejo de ideia, parceiro! Ei! Por que que tu não contrata a central de bico pra poder resolver essa situação pra você? Mentira! Vocês fazem bico de detetização, né? O quê? Ah, sacanagem! Tem gente que faz bico! O que que é isso, a falta de educação? Vai fazer as ordens da casa pro cliente, rapaz! Ô, 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 Bilico Tico, não investe problemática sem solucionática, entendeu? Uma vez eu fui na casa de um amigo meu, ele nunca mais viu barata nenhuma! É? É, é! Olha, que interessante isso! É isso aí, né? Tu foi lá, matou tudo! Gogó matador de barata! Não, na realidade, ele teve uma catarata, ficou cego, não viu mais nada na vida dele, irmão! Isso é bom! Aqui! Deixa eu falar um negócio! Falar um negócio! O pagamento tem que ser adiantado, o negócio da tetetização aí, entendeu? Porque serviço especial tem que ser 300 reais! Ah, tá certo! Vai lá, vai! Tem que pagar aqui! Mas, ó, não vai fazer o bico errado igual vocês fizeram da outra vez comigo, não! Ô, Bilico Tico, não ofende nós! O Paulinho Gogó não comete o mesmo erro duas vezes! Ah, não? Não, ele comete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, pra ter certeza mesmo que tá errado! O nome disso é perfeccionismo, irmão! Tá certo! Tudo bem! Então tá aqui! Toma! Beleza! É isso aí, ó! Da barata à fossa, a mão de obra tem que ser a nossa! Tudo... Aí! Aqui, ó! Tudo prontinho! Manteiguinha pro jantar, luz de vela! Quando ele chegar pra jantar, a gente apaga as luzes, tá? É, pra manter aquele clima romântico! Não, pra economizar na conta, hein! Tá, então tá bom! Aqui, ó! Tá faltando uma cadeira, pô! Tá maluco, rapá! O que foi? Que isso, bicho! Não começa uma indelicadeza dessa! O nosso cliente tem que ser bem tratado, rapá! Tem que ter inclusão social, entendeu? Ah, entendi! Senão ele não consegue... Por aqui, por aqui, vamos chegar! Chegou, chegou, chegou! Pode chegar! Chegou, chegou! É a postura! Vamos entrando! Fica à vontade, viu? Aqui, ó! O ambiente que eu trouxe! Eu escolhi pra ele! Eu escolhi esse ambiente pra ele! Olha, e fica sabendo que o principal daqui é A comida é ótima e bastante barata! Barata! Para, que eu tenho fobia de barata, pelo amor! É, é, é... Sejam... Bem-vindê... Né... A... L'essentrée de l'ébiquê... Do gogozê! Merci boncu de cupua! Opa! Opa, aí não! O que foi? Aí não! O que foi? Aí não, com ela não, não! Dá uma minuta! Tu vai crescer pra cima de mim agora! Eu vou tentar, porque agora você falou um negócio... Porque a gente é fechamento, cara! A gente falou assim... Ah, traz aqui! Bota pra cá! Ai, tu quer pular na minha frente? Ei, quem é isso? Cadê Varde? Eu, hein? Ela é um pouco nervosa! É, já percebi! Amor, vamos sentar, BitCurico? Ah, claro! Escutem, o menudo aqui é francês! Escutem, BitCurico! Você não era advogado? Ah, não! Não tem isso! Francês não é, mas tem cheiro de queijo francês! É que... Pro cliente VIP, uma cadeira a sua altura! Oito! Opa! Aí, ó! Vocês estão de marco, amigo, então! Mesa pra dois, né? Não, não! Melhor pra quatro, que ele já tá enxergando dobrado, já! Olha aqui, ó, minha gente! Nem precisou esquentar, viu? Aí, ó! Ai, que amor, gente! Com licencie, entendeu? É... Le prato specie, le marmité, restauranté de Doné Carloté! Ai, que emoção, gente! Vamos comer a boba com o cara de fome! Viamos aqui pra... Aí, tá quentinha, né? Impressionante! Pobre! Se isso pode vir uma marmita, já quer dar o ganho! Não, ô, 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 novinha! É pra uma boa causa, a gente tá unindo um casal! É, deixa de chuleio você, ainda mais você que nunca mais me chamou pra sair! Não, não, não! Não seja por isso! Se é pra chamar pra sair, eu chamo! Saia, por favor! Escovinha! Ai, meu pai! Você tá fugindo do trabalho de entregador? Ô, Dona Carlota! Não me acompanho! Acompanho! Que eu não sou novela das nove! Olha! Eu vou aqui, já fui, mandamento! Ai! Oi! Dona Carlota! Dona Carlota! Calma, relaxa, senão não encaixa, entendeu, Dona Carlota? A senhora, senhora bonita, dá uma voltinha, dá uma voltinha, dá uma voltinha! Olha que amassador de sofá de resposta que ela tem na Carlota! Eu ainda tô me acostumando nesse ambiente aqui, que eu tô acostumado a trabalhar sozinho, agora eu tenho que contracenar, então relaxa! A senhora fica tranquilinha, que inclusive nós arrumamos até um pessoal pra comer a comida da senhora sem reclamar! Ai, eu fico até nervosa, eu sempre sonhei em fazer um jantar romântico assim! Ah, mas sua comida é muito romântica, toda a gordura vai direto pro coração! Vamos comer, Bobo? Vamos comer? Tá, escuta, vamos ver o que tem aqui, vamos ver! O que é isso aqui? Isso! Olha o saquinho, ó! O que que era, será? O que, o que, o que? Parece um saquinho de ketchup! Quer ketchup? Não, 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 peraí, peraí! Me conta, me conta, me conta! Olha as propostas indecorosas, esse programa de família, tá? Não, peraí, peraí! Não, não! Ketchup não tem na minha marmita! Ketchup é a coisa mais de pobre que tem que apostar! Foi esses dois pés rapados que colocaram aí dentro quando roubaram a marmita hoje cedo! Não! Peraí, se não, se não tem ketchup... Então essa é a marmita que a gente usou pra atrair as... Barata! É isso aí! Ah, eu vou me fazer estranhado! Comenta! 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 Eu não acredito, Manteguinha, não acredito! Você catou tralha do lixo de novo! Que isso é! Os cachinhos están novinho... Dá pra criar alguma coisa com isso? Dá pra criar barata, dá pra criar cupim, criar estresse... Já que isso fora, manteiguinha, eu não sei de onde é que você tirou essa atração por tranqueira agora. Ô, 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 Kelly, minha irmãzinha do coração, eu sei porque ele tem atração por tranqueira, ele casou contigo. Bom dia pra você também, Mani. Muito feliz que você tenha chegado nesse momento, porque me disseram que vão cortar a luz da minha central de bicos por falta de pagamento. Opa, estrópio, o que é isso? Eu já te falei que a central de bico, a tua sociedade comigo, tu participa, mas tu não entra. Tá certo. Então, vocês dois, tratem de arrumar um bico pra pagar a energia, porque a minha energia já acabou faz tempo. Eita, mano. Vem cá, tu não casou com uma mulher, tu casou com uma angiota, pelo amor de Deus. Como é que tu aguenta? Ah, ô, 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 o casamento é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Fala uma coisa boa do casamento, então. Ah, pô, tem aquela parte que é... É... É aquela hora que... Mas ele não precisa estar casado. Não, mas tem uma coisa legal, senhor, eu tenho certeza que tem. Tem coisa legal, tem coisa legal. Claro que tem, no casamento precisa abrir mão só de umas pequenas coisinhas. Tipo, paz, liberdade, saúde, mental, dinheiro. Ah, para, Gogol, você tá falando isso aí porque a Negra Juju te deu um pé na bunda. Só por causa disso. Foi nada disso, irmão. Eu e a Negra Juju, a gente tá que nem... grupo de família no Apisate. Entendeu? É, é. A gente tá silenciado, mas de vez em quando entra uma mensagem disso aqui. Então vem cá, então por que tu não procura outra mulher? É, eu já tentei, mas não tive sorte, não, irmão. Eu coloquei na internet assim, ó. Percuro esposa. E ninguém respondeu? 73 maridos mandaram. Não pode ficar com a minha. Vai, goleiro, vamos lá. Vai, vem, 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 vem. Dalvanira, Dalvanira. Que isso, hein? Você não é rebelião de presídio, mas faz meu colchão pegar fogo, hein? E aí, tudo pirme, Dalvanira? Graças a Jesus, meu instrutor de crossfit, sempre. E vocês, tudo em cima? Aqui, Dalvanira, olha só, não tem nada caído, tá? Nem dinheiro cai na nossa conta, né, irmão? Não caia. É mesmo? Passado do petrérito. Que eu vim aqui, ó, com a boa pra vocês. Esse aqui, esse aqui é o Juan, meu amigo Arentino. E aí, Juan? Então, Juan tá procurando um guia turístico, entendeu? Ele quer fazer um tour pela bachada. Olá, que tal? Ih, qual é, mano? Tu viu o que ele mandou? Viu o que ele mandou pra você? Falou olhando no teu olho, irmão. Que deselegancia, meu pai eterno. Ele tá cumprimentando vocês, homem. Não fala espanhol, não? O irmão fala português, tá vendo? E quem não fala português? Rapaz, olha só, depois da quinta cerveja, eu falo alemão, espanhol, russo, italiano, tudo ao mesmo tempo, meu irmão. O quê? Olha, do rolê à fossa, a mão de obra só pode ser nossa. É mesmo, ontem mesmo eu rodei pra caramba. Por la cidad? Não, não, lá em casa, no meu quarto, parceiro. Cheguei em casa cheio de cerveja. Quando eu leitei, minha cabeça começou a rodar de um lado pro outro e depois... Ô, Gogo, vamos direto aos patos. Vamos fechar o bico. Afinal de contas, a gente conhece tudo por aqui. É, tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, o argentino. A parada é o seguinte, ó. Tem que ser pagamento antecipado, que... Serviço especial é 300 reais. Fechado, fechado. Fechado, fechado. Pero antes, necessito sacar dinheiro. Ah, listo, listo. Ó, a gente vai sacar dinheiro e já já a gente tá aí. Vocês cuidam dessa cadeira aqui? Pode deixar. Por favor, sim, sim. Tá, o gringo, ele gosta de antiguidade, entendeu? Aí arrematou essa aqui no leilão. Ah, beleza. Vinda, né? Pode deixar com a gente. Deixa com a gente. Vigiar e orar, hein? Valeu, valeu, valeu. Demora não, demora não, tá, querido? Mas vocês são que nem carro velho, hein? Bebem pra caceta. Que isso? Aí, gringo já pegou a grana de vocês, já? Gringo, la plata. Para nós, moleque. Uma, uma, opa, obrigadíssima. Essa vai pra conta de luz. Muito agradecida, viu? Nossa, você ficou tão simpática você, Kelly. O dinheiro muda as pessoas, né? Nem diga. Acredito nisso sim. Se eu tivesse dinheiro, eu me mudava pra Paris, por exemplo. Dá licença, hein, gente? Debochada. Então, vamos ao passeio? E agora, Gogó, como é que a gente vai pro passeio sem gasolina? Ai, Zaldinha, fala pra bruaca da sua mãe que eu consegui marcar o médico das hemorróis dela. Sim, consegui. Diga que a consulta está de pé. Está de quê? Está de quê que você falou? Ah, está de pé. De pé? Sim. Pronto, a gente vai fazer o turismo. A pé, parceiro, você é geno, hein? A pé? Gogó, a pé? Pobre só sabe andar a pé, porra. Tu vai botar o gringo pra ficar andando a pé junto? Ah, nova modalidade, é turismo fit. Ô, Gogó, tu sabe muito bem que eu tenho preguiça de andar, né? Meu irmão, você tem preguiça de dormir pra não ter o trabalho de acordar, ô, parceiro. Vamos fazer o turismo fit, vambora, vem, vem. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Porque de fit já basta eu. Ei, 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 vem cá, e não vai te pagar? Como é que é isso? Não pagas nada? Na volta a gente paga. Vamos, vamos, vamos. Por favor, vamos, vamos. Na volta, estou de fome. Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca pagas nada. Está doidão? Pá! 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 Mas que preservada, fez esse tal do mané. Mas que preservada, fez esse tal do mané. Pegaram ele... Gogó, Gogó, dá um tempo, por favor. Manteiguinha, só não te dou uma rasteira que tu vai aproveitar que tu tá no chão e tu vai tirar um cochilo. Eu tô cansado, é sério. Tá parecendo até a internet da Central de Bico. Funcionei há cinco minutos e depois para. Espera um pouco. O que foi? Perdona, pero este tour está muito malo. Não está bom. Até agora não he visto um ponto histórico. Tá maluco, rapaz. Por exemplo, aqui, ó. Aqui morou João VI e Pedro II. É verdade. Em sério? Os imperadores do Brasil? Não. Aqui é a casa da Dalvaníra, parceiro. A tia dela teve tanto filho que colocava número nas crianças para não fazer confusão. Aí, por exemplo, teve o João VI, o Pedro II e o Thiago V. Basta! Basta! Não quero mais. Quero meu dinheiro de volta. E? Vocês não conhecem nada da história local, das costumbras locales, da cultura local. Nada! Calma aí, seu do Dom Juan. A gente vai te mostrar os costumbras todos. É. Mas o Gogó, porque pra mim já deu. Tá exaurido, tá cansado. Por exemplo, aqui, parceiro, ó. Aquele rapaz tá vindo ali com roupa local, né? Pode ver que o olhar sereno dele é um olhar de quem sabe pra onde vai e sabe de onde veio. Entendeu? Tem atitude, parceiro. O que é isso, rapaz? Tem gracinha que isso aqui é um assalto. Como assim é um assalto? Se tu achar dinheiro, tu me avisa que eu tô mais liso que perereca de lesbo. Renatinho? Renatinho da Neide ali, cara. Que bom velho. Também, também. A gente tá liso. Pega o gringo. Passa o gringo. Passa a grana. Vai, bora, bora. No discote, não. Tem gracinha. Celular também, que eu sei que você tem. Tem celular? Tem celular. Vem, vem, vem. Deixa o celular. Libera aí, libera. Só pra vocês. Vou liberar ainda dessa vez. Valeu, valeu. Não lucrei. Eu não lucrei. Você levou todo o meu dinheiro. Todo o meu... E a culpa é de vocês. Que isso? Ah, amigadinho. Não queria ver o costume local. Esse é o costume local. Mostrei pra ele, rapaz. As pessoas não sabem o que elas querem na vida. São insatisfazidos, entendeu? Ô, gringo, peraí. Entuidado que tem uma renatina por aí. Eli, cadê a Carlota, hein? Ai, não te falei, menino. Ela tá igual planta pequenininha. Tá muda. Parece que a Echard deu mesmo uma alergia terrível, né? Ela correu pro hospital, coitado. E agora, gogó? Como é que a gente vai fazer pra provar que o serviço é de verdade sem ter a madame K? Quem disse que nós não tem? É. Aqui, ó. Madame K. O quê? É o quê? Tá olhando pra mim por causa de quê? Que chuleia é esse por cima de mim? No panfleto tá escrevido madame K com K de Kelly. Vocês querem que eu me disfarce de cartomante no lugar da Carlota? Você não vive falando aí que você enxerga além do futuro? E o futuro é hoje. Meu irmãozinho querido, por que eu faria isso? Porque a culpa é daquele seu encharpe com cheiro de rabo velho, minha tia. Quantas vezes eu não tenho que me dizer que eu não sou? Olha só, presta atenção. Se a gente não fazer essa parada aí, a gente vai ganhar multa, entendeu? E pior, o manteiguinho a gente sabe que ele não vale nada, mas ele tá lá servindo como garantia, tá? Meu marido tá correndo perigo. Muito, muito, muito. Meu Deus do céu, e agora? A gente vai te ajudar. Eu decidi, a gente vai te ajudar. Ô, ô, Escovinha. Ô? Vai no botiquinho de luz perna torta e traz o lustre pra cá. Vai lá, pega o lustre. Põe deixar, põe deixar. Olha só, fica tranquila que nós vamos transformar a central de bico na central do além. A central do além, pode confiar na gente. Isso mesmo? A central do além. Manteiga, meu amor. Eu tô indo, me espera. E aí, cadê a tal, madame K? E aí, e aí? Corno ansioso, corno ansioso. Ai, previsão de tudo. Ai, Bibi, esse aí, esse aí, o chifre já vem predatável. Olha só, aguenta um instantinho, fica à vontade que eu vou lá dentro buscar a madame K, tá bom? Fica à vontade aí, fica de boa. Escovinha, chega aí, chega aí, chega aí. Você acredita mesmo nesse negócio de previsão? É claro! Eu sou feito um raspado e catulado nas águas de jeje. Rapaz, quando eu era pequeno, eu disse à manhinha que duas coisas iam mudar a vida dela. E quais foram? É que ela ia ganhar na loteria e que no dia seguinte o pai 1 ia morrer. E tudo isso aconteceu mesmo? Ela ganhou na loteria. Então sua mãe é rica. Não, não, porque ela ganhou na quina. Mas no dia seguinte o pai 1 morreu. Tadinha, ficou viúva? A viúva nada, a viúva nada. O marido dela é vivo. Quem morreu foi o vizinho. Atenção, vamos concentrar nesse recipiente onde nós estamos, porque vem aí a madame K. Sinto! Uma energia, algo muito estranho aqui dentro. Deve ter sido a feijoada que eu comi ontem. Não é nada disso. De lá. Eu? De lá. Esse rapaz tá passando uma coisa muito pesada. Eu tô achando essa madame K muito parecida com a dona Kellen. Não, não, não. Não, é porque é parente nossa, é nossa parente, né? Todas as mulheres da nossa família têm a cara da Marisa Hort. Então vamos me consultar. Não, peraí, peraí. O que é isso? Consulta especial é 300 reais. Vai. Você acha que eu vou pagar por um próximo que eu não sei nem se vai dar certo? Ô, vejamento, o negócio é o seguinte. Pra você ter convicção convicta que o poder da madame K é uma coisa muito séria. Então vamos fazer o seguinte. Quem vai se consultar primeiro é a Escovinha. Senta aí, Escovinha. Vai logo. Só quero ver no que isso vai dar. Consenta, concentra, vai. Ah, mete uma mão! Menino atrevidito. O que a senhora tá vendo aí? Eu vejo... É o quê? Dez ovos? Dois quilos de jabado? Um quilo de farinha d'água? É, Kelleni. Essa é a lista de compra. Aê! Eu já não tô muito convencido não, tá? Não, não, não. Peraí, calma aí. Não é assim, não. Foi o seguinte. Sai daí, sai daí. Deixa eu sentar aqui. Vai tirar... Tira uma carta pra mim, madame K, por favor. Tô precisando. Tira, tira. Aoi! Abaixou o Silvio Santo nela agora. Aoi! Pega uma carta. Ah, pega uma carta. Vou pegar de cima pra não dar trabalho. Tá mais perto aqui, vai lá. Isso, melhor. Tô sentindo o peso, ó. A carta tá pesada. Muito pesada, muito vibrante, muito fuerte. Vejo que houve em sua vida uma morena que te fez sofrer. Muito, muito, muito. Foi a nega Juju. Não, olha só. Eu vou arriscar, eu vou arriscar. Mas eu só tenho... Eu só tenho isso daqui, ó. Opa! Uma garopa! Velha, ele tá valendo. Vai lá, pai. Senta aí, parceiro. Fica à vontade. Vai, vai, vai. Lê. Vai, vai, vai. Olha só. Então, madame K... Calma, madame K, calma. Calma. Olha só. Já que a gente tá com o cliente, madame K, olha pra mim, madame K. A gente tá com o cliente especial aqui, ó. Com a aura toda distorcida, com as pontas pra frente. Bom, a gente pode fazer a leitura do futuro deles, sabe como? Na bola de cristal. Já tá preparado aqui, é só acender. Vai, vai. Pronto. Consenta, consenta, consenta. O que a senhora vê aí na bola de cristal? Tô vendo uma mulher linda. É minha esposa. Não, não. É meu reflexo, tô ótimo. Tu tienes um... Filho! Errou, tem três. Tu é que pensa, parceiro. Fecho aqui que você trabalha com pecuária, com bois. Boi? Eu não trabalho com bois, eu sou vigia de rua. Mas por que teremos tantos chifres aqui, ó? Ô, ô, ô. Seguinte, parceiro, só... Depois desse sinal aí, que isso foi um sinal, entendeu? Corre pra casa, verifica se é tua patroa não vai atarrachar mais umas pontas na tua testa aí. Ô, 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 ô. Vai embora. Agora, eu ponho a mão no fogo pela minha mulher. Olha! O legítimo corno churrasquinho. Eu acho melhor ser corno olímpico, entendeu? Corno olímpico? É, aquele que chega mais cedo em casa pra ver corrida de homem pelado. Meu pressa, meu amor, eu tô chegando! Meu pressa! Meu pressa! Esse é o típico corno prevenido. Aquele que avisa a mulher que tá chegando. Opa, cheguei. Quem é, manteiga? É, encatei tudo. Ih, quem é essa mãe de Nair? Pega, sou eu, meu amor, sou aquele. Curtiu, curtiu. É tu, velho? Pô, adoei. E eu vou dizer, viu? A senhora encarnou bem o personagem, viu, minha tia? Rapaz! Não precisa nem ser cartomante pra saber que se tu continuar me chamando de minha tia. Eu vai vir aí, eu te arrebento em dois, tá entendendo? Vem cá, de quem é isso tudo aqui? É do Gogó. Ah, é? Tu tem bola de cristal, Gogó? Não, claro que não. Se eu tivesse bola de cristal, meu saco era brilhante. Eu não falo mais com o calarico. O calarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o calarico. O calarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o calarico. O calarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o calarico. Qual aquele percussão? Gostou do figurino? Não vai tirar mais, não, é? Eu adorei, viu? Estou prevendo que hoje sua noite vai ser incrível. Estou louca? Estou louco? Ai, loucura! Quer dizer, então, que o corno do Vigia Bem-te-vi foi presenteado com mais uma galhada. E como é que tu ficaste sabendo, Gogó? Pela boca mais frouxa da bachada, biricutico. Só digo uma coisa. Não digo nada. Ai! 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 Ai!